Mentes pensantes, dois caminhos diferentes Se suas amigas falarão que iria fundir Minha jornada com a sua até aqui Eu paro e penso grande Na minha vida tenho muito o que curtir Paro lá com a rapa e com os parças ser feliz Pense em desenho, papalégua sou eu E você nessa história é a Coyote Calma amiga, que ele volta e você pode dar um troco Que me notaram eu também quero esse garoto Ó sua amiga, tem inimiga pra quê? Se ela também quer conhecer Babu Fazer o quê? Se sua inimiga tava do seu lado o tempo todo Você não ganhou Fazer o quê? Se tinha um plano de milude Mas você pegou Eu sou um terror Fazer o quê? Se sua inimiga tava do seu lado o tempo todo Você não ganhou Fazer o quê? Se tinha um plano de milude Mas você pegou Eu sou um terror Eu sou um terror Eu sou um terror Tá ligado, né? Só lançamento, né? Exclusividade é aqui, ó Banque da Quebrada Pesado 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 Pesado